Música A família Santi Maciel mora em Marmeleiro. Marcos e Leila tem três filhos, o Eric de 13 anos, o Heitor de 4 e o pequeno Valentim de 8 meses. O caçula nasceu cheio de saúde, mas com o passar dos dias, Leila percebeu que havia algo diferente com o filho. Eu desconfiei quando ele era bem pequenininho, quando ele tinha dois meses, eu desconfiei que tinha alguma coisa errada. Eu sempre achei ele mais molinho, eu tenho os outros dois meninos, então a gente podia ter uma base, assim, sabe, dos marcos motores. E eu percebia que ele estava mais molinho que o normal, ele não sustentava a cabecinha, o corpinho mais molinho. E a gente começou a fazer alguns exames e teve uma médica que falou para mim o que achava que podia ser. A partir desse momento, daí a gente foi em busca de um exame. Aí a gente fez o exame que confirmou a atrofia muscular espinhal. A AMI é do tipo 1. A AMI é uma doença neurodegenerativa rara e grave. Causa fraqueza muscular e aos poucos vai atrofiando os músculos. A doença não tem cura, mas desde que recebeu o diagnóstico, Valentim faz uso de um medicamento que custa 370 mil reais, mas é fornecido pelo SUS. O medicamento é chamado espirasa e é feito uma aplicação na coluna dele, na medula. E a gente fica um dia no hospital e a gente já vem para casa. Tem acompanhamento no hospital e em casa. Fora daqui, hospital ou hospital que é mais beleza? No hospital regional, no hospital regional de Francisco Beltrão. Ele foi para o pequeno príncipe em Curitiba para fazer o exame. Aí vindo para cá, a medicação era para ser feita em Curitiba, mas como ele estava mais ruimzinho no hospital, a gente conseguiu trazer para cá. Valentim teve ao longo dos meses muitas perdas motoras. Hoje ele precisa do respirador e a alimentação acontece por sonda. O pequeno precisa de cuidados 24 horas. O dia a dia é bem difícil, ele sente dores, ele sente mal-estar, a gente tem que aspirar a saliva porque ele não consegue engolir. Ele não tem força para tossir, para expelir a secreção, então tem que ter aquele cuidado, fisioterapia. É bem difícil, é 24 horas o cuidado para o Valentim. Há pouco tempo, a família descobriu que nos Estados Unidos um novo tratamento pode estabilizar a situação do Valentim. Mas o custo é de milhões de dólares. Por isso, uma vaquinha online começou a ser feita para que eles consigam o dinheiro. É uma terapia gênica que tem nos Estados Unidos e é chamado Zongensma. Ele é um medicamento que promete a cura para bebês que têm AME. Então seria para viajar para conseguir fazer esse tratamento? Isso, esse tratamento no momento não é feito no Brasil, não foi aprovado ainda no Brasil, só nos Estados Unidos. Então a gente teria que conseguir fazer esse medicamento lá, lá nos Estados Unidos. De quando vocês precisam para estar viajando para fazer esse tratamento? A gente precisa. O medicamento está avaliado em mais de 9 milhões de reais. Mais de 9 milhões. É considerado o medicamento mais caro do mundo. E é uma aplicação só. Quem quiser ajudar o Valentim pode fazer o depósito do valor que puder nestas contas do Banco Cicobi, Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. Ele também tem uma conta no Instagram, onde a família explica tudo sobre a doença. Arroba amivalentim. Arroba amivalentim. Arroba amivalentim.